Alô meus amigos, aqui é Cléron Andaril de novo, trazendo notícias que você não vai achar no site do Ovo Frito. E uma bomba, né? Depois da bomba da bilheteria de Madame Web, Silk. Silk, pra quem não sabe, é essa personagem aqui. É uma personagem com poderes aracnídeos também, do universo do Homem-Aranha. A Amazon estava fazendo uma série dela, e após a bomba que foi Madame Web, ele despede todos os escritores, os roteiristas, e muda o foco para o público masculino. Isso foi confirmado, aqui ó, Amazon has repotrified the entire writer's room. Todos os roteiristas da série Silk e Spider Society, que é o nome da série, após... Então, o que acontece é o seguinte, A ideia deles era fazer sempre, fazer super-heróis femininos, para atrair o público feminino. A questão é que eles têm que entender que comic, filmes de quadrinhos, quadrinhos em geral, a maioria da audiência, a maioria do público é masculino. A questão é que eles tentam pegar essas marcas e transformar em objetos para o público feminino. Não dá certo, elas não vão assistir. Se você duvida, olha aqui a notícia. Notícia aqui da... Combs Busk News. Basicamente, o pessoal foi lá para ver a Dakota Johnson e a Sidney Swede. Para ver as mulheres. Pais e garotos de 12 anos. Homens, só para ver a mulherada, foram para assistir esse filme. As mulheres não foram. Que é um outro exemplo disso que aconteceu. Marvels, mesma coisa. Marvels falharam porque as mulheres não viram, só os homens viram. A maioria que foi, foi homens. E nem foi a maioria, não foram fãs, foram alguns. Que era só para ver a mulherada na tela. Só por causa disso. É isso que as pessoas não entendem. Eles querem pegar uma marca que é a grande maioria. Eu não estou dizendo que não existam mulheres fãs de quadrinhos. Existem mulheres fãs de Star Wars. Existem mulheres fãs de Star Trek. Eu conheço, e até conheço pessoalmente algumas. E conheço youtubers que fazem excelente conteúdo disso há muito tempo que eu sigo. Mas, não adianta você transformar essa marca em uma marca para as mulheres, que as mulheres não gostam. As mulheres gostam desse conteúdo, desde o começo, sem necessidade de mudar. É que nem anime e mangá. Anime e mangá do estilo shonen, One Piece, Dragon Ball, etc. Foi feito pensando em garotos. Mas, garotas também gostam. Mas, eles não precisaram mudar isso para atrair as mulheres, para atrair as garotas para o hobby, para o anime e para o mangá. Então, é simples. Faz o que está nos quadrinhos. Ponto final. Não precisa fazer mais nada. Quer um exemplo aqui? Olha aqui. A Sidney Swede. Que ela faz a Jessica Carpenter. Que é uma... Na época, ela era a segunda Homem-Aranha. A segunda Mulher-Aranha. Depois, ela se torna a segunda Madame Web. Olha aqui o entusiasmo dela. Uma das desenhos cómicas que eu vi de Julio. Ela sempre está em cima, com os braços juntos. Muito ballet. Então, eu peguei, 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 peguei para ter o meu personagem derrubar do cilindro. Porque, é só o que a Julia teria feito. Eu tenho muitas fotos de mim, só ficando em cima, esperando para ação. Olha isso. A Sidney Swede, parece que ela adora o personagem. E até que fala aqui, ó. Você tinha uma atriz que não apenas fazia o dever de casa, mas também queria ser fiel à fonte. Porque gostava do personagem. Pare de desperdiçá-los. Eles são uma realidade. Por que não fizeram um filme dela, então? Uma série dela. Simples. Olha aí. Pega o que está nos quadrinhos e joga para o filme. Pega o que está nos quadrinhos e joga para o filme. Não precisa fazer mais nada. Você não precisa pensar nada. É trabalho fácil. É trabalho fácil. Simples. Que qualquer idiota podia fazer. Eu podia fazer. E eu sou idiota. E eu ainda conseguiria fazer. Simples assim. Mas por quê? Porque eles não querem. Ela é fã. Eles odeiam fãs. Eles não querem agradar os fãs. E aí falha, fracasso, destruição. Só isso que eles vão ter. Bem. Eu não sabia dessa história da Silke. Que eles iam fazer. Mas eles vão fazer. Eu estou achando que mesmo que eles mandarem todo mundo embora e tentar fazer. Os showrunners continuam os mesmos. Vai sair a mesma podridão. O que eles têm que fazer é simples. É voltar tudo ao começo. Se vocês querem, gostam realmente. Querem fazer os personagens ser pouco conhecidos. Femininos, etc. Pega os quadrinhos. Não os quadrinhos de agora. Pega os quadrinhos dos anos 90 para trás. Entendeu? Dos anos 1999 para trás. Pega esses quadrinhos. Joga para o filme. Ponto final. Dinheiro do banco. Só isso. Mais nada. Ok? Bem. Por hoje é só. A gente se vê outro dia.